Fala galera, eu sou Felipe Zambordini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é uma entrevista com um grande amigo meu, Rafinha A gente tá sem microfone, então eu tô usando o celular aqui Não liguem que a gente vai ficar com o celular na mão E aí Rafa, tudo suavidade? É nóis, a gente vai tirar muito rolê por esses dias Então fique ligado aqui no canal que vai ter vlog com a gente E vai ter com certeza o que vocês mais amam É o Blade Mais Pad Qualquer coisa é Pad e Blade, né? Eu quero ver o Blade sem o Zambordini E Rafa, responde pra gente aí Como foi que você iniciou no patins? Como você descobriu o patins? Comecei a andar de patins mesmo entre 2004 e 2005 Lá no Beoval, né? Eu comecei que eu ganhei um patins Daí eu via vocês lá Como eu já disse na entrevista da UAU Que via vocês lá andando De começo eu tinha vergonha e tal Os caras eram muito bons Ah, né? Não, é bom, né? Ah, é? Daí vi Comecei a me aproximar do esporte Comecei a ir pra pista Descer as rampas, aqueles patins velhos Sim A carecão lá de plástico Doía todo o pé Quase todos nós começamos E aí fui aprendendo as manobras Aprendi a descer as rampas Daí a galera sempre me dava patins assim E aí fazia talba de sopleite Sim, nossa, um clássico Daí eu fazia Furava o patinzinho E assim que eu comecei a andar Da hora Daí foi evoluindo Da hora E diz uma coisa Todo mundo pensa que você é novo, né? Pela sua idade Mas pra mim você já é tipo um cara Tipo já das antigas E ainda é novo, né? Porque você tem 21 Fala pra mim Com toda essa trajetória Fala pra mim Explica um pouco assim pra mim Por que você ficou tanto tempo no Amador? Mano Eu fiquei muito tempo no Amador assim Porque Tipo Quando eu saí do Iniciante Eu fiquei muito pouco tempo no Iniciante Eu corri Uns três campeonatos Iniciante Daí depois o cara falou Não, agora você é Amador E nisso eu fui pro Amador Certo Aí eu corri muito campeonato Amador Não me dava bem Não sei o que acontecia Chegava no campeonato Não ia bem Não ia bem Mas eu continuei indo Continuei indo Persistindo mesmo No campeonato E correr campeonato Mas sempre desencanado de campeonato Só ia por ir mesmo E continuava andando Continuava me dedicando Ia pra pista do Belval Ficava lá Treinando manobra No Colpen Lá que a gente andava Ia treinando manobra no Colpen No Colpen Aí Por muito tempo Fiquei fazendo isso Amador Sim Aí comecei a correr campeonato Um ano assim Teve um ano que Sei lá Começou a acontecer tudo assim De um ano Entendi Aí comecei a ganhar Alguns peruíbes no Amador Comecei a ganhar Alguns campeonatos em São Paulo Amador Aham Daí chegou uma época Que os pessoal falaram Não Agora você tem que ir pra profissional Isso eu já tava o que? Uns cinco Seis anos no Amador Entendi Muito Fiquei muito tempo Daí quando eu fui pra profissional Já tava preparado Ah então Não foi algo que você ficou planejando Você Não Só foi Você ficou um tempão no Amador Pegando experiência Porque É verdade cara E uma coisa que Que eu vejo É Que cara Você foi um dos profissionais Quando entrou pra categoria profissional Teve o ano mais perfeito Tipo Ganhou etapas do Peruíbe Foi campeão do circuito de Peruíbe Entrou pra walkie Saiu boneco assinatura Saiu roda pro model Como foi pra você Tipo assim Eu sei Você demorou muito Pra se tornar profissional E que bom Porque você ficou É Como se diz Preparado Pra aquele momento Mas como foi pra você Tão rápido Tudo isso em um ano? Mano Pra mim foi tipo Surreal assim Eu não esperava Tipo Esperava Falar Nossa Agora cheguei No profissional Vou correr com os caras Vai ser tipo Meu Deus né Vou correr com os caras Que eu admirei E admiro Desde quando comecei a andar Tá aliado Cheguei com respeito total Assim Falava Mano Vou andar com os caras Vou curtir com os caras Tá aliado E acontecia O resultado E falava Meu Deus Tá aliado Ficava muito surpreso Comigo mesmo Só de estar do lado Dos caras Que eu sempre admirei Patinando Já era uma conquista Muito boa Pessoal assim E Dos promodel Cara Tipo Pra mim foi surreal Assim Foi muito surreal Quando recebi O convite Do Giacomo De entrar pra Uau Que já era uma marca Que eu já admirava De longa data Assim Desde o começo E Receber o convite dele Assim Foi muito bom E Ainda mais Com a entrada Assinar um boné Com a minha assinatura Assim Foi demais Demais E a roda Então Foi o ápice Quando você me fez o convite Fala Vou fazer roda E vou fazer um promodel Seu E da Caia Falei Mano Sem palavras Foi sem palavras Da hora Da hora E agora Vamos falar uma coisa Atual De agora E aí você entrou Pra Razors Por fim O que é Ser da Razors Uma marca Que você já Usou patins Há tanto tempo E se identifica Tanto Aham Nesse Como Nesse mesmo ano Também Que eu consegui O promodel Do boné Com o Giacomo E da roda Da Matcha Mala E eu faço parte Da Blade Skate Shop Também O Juninho Da Blade Me ligou Me ligou E me falou Ah Agora Você faz parte Da Razors Me escreveu assim Eu falei Como assim Aí ele me explicou Tá ligado Hoje o meu coração Disparou assim Tá ligado Comecei a ficar pálido Peguei um copo de água Daí ele me explicou Os cara Me ligou Falou Que quer você No time E tal Falei Meu Deus Cara Tipo As coisas Aconteceu assim Muito Sim Colhi frutos Muito bom De ter patinado Todos esses anos Da hora E cara Diz uma coisa Pra mim E Esse seu flow Patinando Principalmente lá em Barueri Naquele lugar surreal Todas essas coisas Que você vem criando Em quem você se inspira E você também Cria coisas suas E dentro disso O que que é É O que que passa Pela cabeça do Rafinha Principalmente com os gringos Que As vezes vai ali Falar merda Pra você Cara Tipo Meu modo de patinar Pelo Pelo ferrugem Pelo pico Pico do estádio Tem outros nomes Mano Pra mim É o melhor lugar Que eu tenho Pra patinar Por Barueri Eu gostava muito Da pista do Belval Destruíram ela E Só sobram As pistas de skate Mas como Eu gosto mais de Sei lá Andar em banquinho Assim É o melhor lugar Que eu tenho pra andar E esse estilo Eu me inspiro Dos gringos mesmo Acho Muito naipe Muito naipe Do jeito que eles andam E eu tento Desse estilo Colocar um pouco De mim Colocar um pouco Do Brasil Sei lá Tá hora E Me inspiro Nos gringos mesmo Mais com um pouco Do nosso lado Do Brasil E o outro Não os gringos Pros que você se inspira Esses gringos Que vai lá Escrever E falar Ah isso daí Não é legal Cara O que você pensa disso Mano Tipo Eu penso Que eu tô no caminho certo Se eu tô incomodando alguém Quer dizer que eu tô no caminho certo Eu vou seguir patinando E eles que continuam escrevendo lá E Bom que me dá mais audiência pra mim Da hora Da hora E me diz uma coisa E o Thiaguinho e o Léo Andando com eles Cara Mano Ele só O Thiago é meu irmão Ele tem que andar junto comigo Senão ele apanha O Léo é meu vizinho Então Eu arrasto eles E E a gente se diverte mesmo Anda lá Por andar Os mecs zoam Para de andar Pega pipa Solta pipa Joga bola Coloca patinho de novo E é assim nossos rolês Da hora E a gente filma E cara Uma coisa que a gente não comentou tanto Dessa sua trajetória de amador Mas na época que você tava na trajetória de amador Você já tava fazendo Parque edit Profile de rua É Online E Teve um profile Na Matcha Mala Volume 6 Como que foi pra você Ter um profile na Matcha Mala E o que é pra você Vídeo de rua Assim Que que você Que que você prefere Correr um campeonato Ou vídeo de rua É Mano Pra Matcha Mala 6 Pra mim foi tipo Um divisor de águas É Quando eu comecei a gravar Matcha Mala Tipo Eu era bem pisteiro Bem pisteiro mesmo E você me falou Você vai ter um profile na Matcha Mala 6 O que aconteceu Na filmagem da Matcha Mala 6 Eu acabei quebrando Esse braço Braço direito Daí eu fiquei muito afastado Das gravações Sim Daí eu retornei Melhorei Retornei E a gente Voltou com tudo Fui voltando Fui pegando confiança De novo E pra mim Assim Foi divisor de água Saí da pista E começar a pular Nos canos de rua E aprender E foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida E amador E amador Amador Ele era amador Ainda quando teve Profile da Matcha Mala E agora Esse profile Da Matcha Mala 7 Que que a galera Pode saber um pouco Do que tá passando Na cabeça do Rafinha Dessas gravações Já que na primeira Você tava aprendendo Anar na rua Da Matcha Mala 7 Eu acredito Que a galera Vai gostar muito O filme tá muito bonito Como vocês podem ver Aqui ó O lugar Vocês vão ver muito isso Pelo vídeo inteiro E pode Pode constar Que o bagulho Vai ficar muito louco E se você esperar de mim Eu vou dar meu melhor Da hora E acredito que Vocês vão gostar Da hora Rafa Da hora bater esse papo Com você É A gente vai tirar Blade Vocês vão ver muito o Rafa Nos próximos vídeos Cara Aqui Rafinha No canal Raramente tem a galera Assim Que já é do mundo Do patins É uma galera Bem iniciante A galera que tá Aí Até Meses no patins Ou até um ano Manda um recado Pra eles Cara O que o patinador Rafael Gonçalves Profissional Pode falar Pra eles E também Lógico Mandar um salve Pra tua galera Pra quem você quiser Eu tô ligado Eu acompanho aqui o canal Acompanho a galera Escrevendo Vejo tudo Indico o canal Pra um monte De moleque Troca ideia comigo Que tá começando a andar Dos dicas de manobra E Eu tenho pra falar Pra galera Que tá começando Nunca desistir do seu sonho Mesmo que as pessoas Falar que é impossível Pra você Você nunca desistir Porque vários Vão falar que é Impossível Se você não vai conseguir Mas Nunca desista dos seus sonhos Segue patinando Segue o seu flow E é isso aí Tamo junto Salve quebrada É demorou Ó Aqui na descrição Do vídeo Eu vou pôr alguns links De coisas do Rafinha Inclusive o Instagram Dele queirado Arroba Blade Rafinha É nóis irmão Tamo junto É nóis E eu vejo vocês No próximo vídeo Do canal Música Música Música